Não tinha como atender só se a gente tivesse muita paciência O desabafo é reflexo da realidade encontrada nas maternidades de Salvador Para conseguir atendimento, as grávidas fazem uma peregrinação Ana Paula está com 9 meses, começou a sentir dores e perder líquido Foi nesta maternidade, fez exames e o médico a mandou de volta para casa 5h da manhã a gente chegou aqui, até agora a gente está aqui Agora daqui a gente vai para outro hospital, para ver se consegue ela ficar internada Genivaldo, amigo da família, ficou indignado Minha coitada, me empagou para eu trazer, me empagou para eu trazer Que condições ela tem para pagar novamente para tornar a voltar? Fomos em outra maternidade Esta já era a segunda procura por atendimento desta grávida que não quis gravar entrevista Apesar da espera, ela não foi mandada embora O mesmo aconteceu com a sobrinha de Nelma Que depois de percorrer várias maternidades, conseguiu ter o filho aqui Foi muito sofrimento, viu, pagando o carro, sem ter dinheiro As queixas relatadas pelas pacientes e alguns médicos foram parar no Ministério Público O órgão pediu uma auditoria nas maternidades de Salvador e região metropolitana E já constatou que um dos problemas é a falta de funcionários A auditoria vai analisar a estrutura física das unidades, os recursos materiais e humanos E se há déficit de leitos Como o documento ainda não ficou pronto, a equipe do promotor de justiça A frente do caso tem feito inspeções nas maternidades Inclusive em uma das maternidades encontramos uma ala de enfermaria com 19 leitos Que estava desativada por conta do déficit de pessoal A realidade tem preocupado os médicos De acordo com o sindicato da categoria, falta planejamento no setor público Então que deveria ter, por exemplo, quatro médicos, só tem às vezes um ou dois Então quer dizer, você está hoje numa situação fazendo piquenique em cima de um barril de pólvora Então os danos vão acontecer sempre em função de toda essa calamidade Sem ter o direito assegurado pelo Estado As grávidas precisam contar com a sorte de encontrar um avate E saindo de maternidade e maternidade aguentando a dor E tentando ter muita paciência Não é difícil encontrar parentes indignados Como é que pode só ter nessa área, dois profissionais nessa área